Música Estamos de volta sempre ao vivo aqui com você, quase 15 pra uma agora. Você sabe que em São Paulo, olha só, a gente tem milhares de praças, mas muitas delas infelizmente não estão bem cuidadas e a população não consegue nem levar as crianças pra brincar e nem curtir o que as praças tem. Você vai acompanhar aqui comigo, olha só, São Paulo tem mais de 5 mil praças. 10% delas estão sendo cuidadas por associações de moradores ou pela iniciativa privada, né? Aí tem acordo de compromisso, tem manutenção da área por pelo menos um ano, enfim. Isso quer dizer, olha, que mais de 4 mil praças estão apenas sob os cuidados da Prefeitura. E são pouco mais de 100 equipes pra dar conta de tudo isso. E na tentativa de melhorar esse cenário, a Prefeitura anunciou uma parceria pra revitalizar 3 praças importantes da cidade. Só que todas elas ficam em bairros nobres aqui da capital. As estátuas renascentistas e o chafari seco e degradado precisam de restauração. Mas a praça que homenageia a Irmandade de São Paulo e da Italiana Milão tem parquinho, equipamentos de ginástica, um bosque de eucaliptos. É elogiada por quem frequenta. É uma praça mais bem cuidada de São Paulo, das que eu conheço. Porque aqui tem sempre gente cortando grama, sempre varrendo, sempre limpando. Há cerca de 12 anos, uma reforma que custou mais de 250 mil reais foi bancada pelo Instituto Italiano de Cultura. Agora a parceria com os italianos vai ser retomada. Nessa entrevista coletiva, hoje de manhã, a Prefeitura anunciou a parceria. 19 empresas e 4 cidadãos italianos vão investir cerca de 5 milhões de reais para revitalizar 3 praças e seus monumentos. A primeira a ser entregue renovada em agosto será a Praça Imigrante Italiano, que fica no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Cidade Jardim. Em outubro, a promessa é entregar a Praça Cidade de Milão na Vila Nova Conceição. E em dezembro, será a vez da Praça Ramos de Azevedo, no centro da cidade. A maior parte do investimento será com um dos mais belos cartões postais da cidade. A Praça Ramos de Azevedo tem como moldura o Teatro Municipal, o Viaduto do Chá e certamente merece. Mas quem mora distante daqui, pergunta. Como é que estão as pracinhas onde você mora? Tudo quebrado, tudo cheio de mato. Onde que é? Lá no Grajaú. Lá só tem mato, no Grajaú. Tem um monte de praça, mas não tem nada disso lá. Durante o anúncio mais cedo, o prefeito disse que na zona leste, o shopping Aricanduva deve fazer a manutenção de várias praças por lá. E falou o que mais vai ser feito em outras regiões mais periféricas. Os prefeitos regionais também, sob o comando do Bruno Covas, também tem orientação explícita do secretário Bruno para estimularem que empresas, sobretudo pequeno e médio porte, possam patrocinar a recuperação e a manutenção de praças e canteiros. Em alguns casos também de parques. Obrigado. Obrigado. Obrigado.